Um salve para Luciano e Bruna que acertaram que o Neymar faria um gol no jogo. Fala família FuteSport, trazendo mais vídeos aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Família, hoje o Neymar fez um gol na goleada do PSG por 4x0 contra o Montpellier. O PSG assumiu a liderança do campeonato francês, dois gols de Mbappé, um gol de Neymar e um gol de Icardi. E Neymar fez o seu gol e a comemoração dele foi com a bola embaixo da camisa. O que significa quando a pessoa está esperando um novo filho ou ele nasceu. E aí, quer saber mais? Fira até o final e vamos lá. E Neymar já foi no seu Instagram esclarecer tudo. Quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz e ansioso ao mesmo tempo. Estou muito feliz de ter feito o primeiro gol para ele. Certeza que tem curioso pensando que é meu filho. Mas é do Pedro Lopes, que é amigo de Neymar. Mateus chegou chegando, que é o nome da criança. Então, família, o Neymar esclareceu tudo para que os curiosos que estavam pensando que era filho de Neymar, mas não, é do seu amigo aí, Mateus Lopes. Graças a Deus a criança veio com muita saúde ao mundo e que Deus abençoe ela e sua família. E aí, família, o que acharam? Deixa o primeiro de vocês aí nos comentários, beleza? Valeu, falou, fui.